Música Boas bilhetas, sejam bem vindos a mais um Glog Hoje quero-vos falar sobre a Nintendo Switch Ou melhor, a eventual Switch 2 Switch Pro A sucessora da Switch A versão melhorada da Switch Enfim, não sabemos porque a Nintendo Ainda não confirmou oficialmente Pelo contrário, a Nintendo é a que tem Menos falado sobre o assunto Mas há muita especulação E nesta indústria, a gente como sabe Onde há fumo, há fogo E portanto, há aqui vários indícios De que a Nintendo estará a trabalhar Numa nova consola, o que não é novidade Para ninguém, bastando olhar para o ciclo De vida das consolas anteriores da Nintendo Sejam as portáteis, sejam as consolas domésticas A Nintendo faz sempre remodelações E sempre lança versões Mais atualizadas das suas consolas Ao longo dos anos, mesmo antes Do final de ciclo de vida Da própria consola, se formos olhar Para as 3DS e a Nintendo DS As consolas portáteis sobretudo Houve 3, 4, 5 modelos de cada uma Algumas com um toque cosmético Outras com alguma funcionalidade extra Enfim, houve remodelações Ao mesmo tempo que se atualizava Obviamente também o hardware E ao que está a acontecer na Switch Já houve uma versão melhorada Ligeiramente melhorada Uma nova bateria O processador um bocadinho mais rápido Nem sequer mais rápido É mais poupado, digamos assim Ganha-se mais autonomia na consola Às vezes Quando a consola gasta menos Portanto, não necessariamente Um aumento de bateria E foi isso que foi feito Na versão anterior O que levou até a ser substituída A sua motherboard Enfim Esta pequena maravilha Que continua a conquistar um público Está a vender bastante Aliás, a Nintendo No início do ano No início do ano de 2021 Quando publicou as contas Relativas ao último trimestre de 2020 Em que referiu que vendeu bastante E nós sabemos que a consola Vendeu bastante durante 2020 Afirmou que não estava planeado Nenhuma consola nova para este ano Ora, quando se fala em janeiro E quando eles falam num ambiente De relatório de contas Exatamente essas coisas Nós temos que ter algum cuidado Às vezes na análise Do que quer ser dito Não vai sair nenhuma consola este ano Este ano fiscal Este ano de 2021 É que se for um ano fiscal Acaba só no fim de Março Portanto, o fim de Março É o fim do ano fiscal de Nintendo E se ele se estava a referir Que este ano não vai haver Ao mesmo tempo se está-nos a trollar E a despistar E ao mesmo tempo se está a dizer a verdade E não vai haver Até ao final de Março Nenhuma consola nova Mas Tudo pode acontecer depois de Março E aí já estamos a entrar No próximo ano fiscal Que a Nintendo não disse nada aparentemente É aqui uma pequena finta Que o presidente da Nintendo Que sabe bem destas coisas E temos de estar aqui Com alguma atenção Às vezes nas palavras Do Sontaro Forikawa O presidente da Nintendo Portanto Vamos ver o que é que vai acontecer O que se passa É que há novidades Em relação ao hardware Há os rumores Que obviamente estão a circular E há cada vez mais indícios Antes disso Deixem-me dizer Que a consola fez esta semana 4 anos E portanto Parece que o tempo correu Mas 4 anos São 4 anos Para o ciclo de vida De uma consola Considerando que Uma geração De consolas da Nintendo São 5 6 anos Mas 5 anos A maior parte das vezes 6 anos Digamos assim De um modo geral Mesmo para a Sony E para a Xbox E quando a gente diz Final de ciclo de vida Significa A consola atual Ser Ser lançada Uma consola nova Mas esta consola Ir a meio do seu ciclo E ainda estar À venda Durante mais alguns anos E portanto A Nintendo disse Mesmo O presidente da Nintendo Disse que a Switch Atingiu neste momento O seu meio ciclo de vida O que não é mentira nenhuma Porque isto na indústria Não significa Que uma consola Surja E vá Substituir a outra E a anterior Desaparece Para dar início Há sempre um período de transação E vocês vejam A Playstation 5 E a Xbox Series X A Playstation 4 E a Xbox One Vão continuar a ser vendidas Pelo menos Nos próximos 2, 3 anos E é normal Que haja Esse período Então Das consolas Coexistirem Numa transição Obviamente Dos jogadores Para as consolas novas Sobretudo Nesta altura Em que estamos A viver Então esta Crise Esta crise pandémica Por causa da Covid-19 Que tem Tornado tudo mais lento Não há processadores Não há hardware Não há chips Para produzir novas consolas E é por isso É que as consolas Nova geração Da Playstation E da Xbox Continuam Esgotadíssimas E até ver Quando é que vai Isso ser superado Em relação A Switch Há aqui algumas Tendências E esta semana Ouçam o podcast Nós abordámos este assunto Podcast Split Chicken Se ainda não conhecem Vejam nos links Das nossas Das descrições Que há de encontrar lá Perguntem Nos comentários Se ainda não conhecem O nosso podcast Falámos lá sobre este assunto E há cada vez mais Portanto Indícios Temos a Samsung Que em princípio Vai fornecer Os ecrãs Estamos a falar De ecrãs OLED A Nintendo Selecionou estes ecrãs Por serem mais baratos De produção Como sabemos A Nintendo Procura sempre Os componentes Mais baratos Normalmente até Outropassados Em relação ao mercado Considerando que Vai entrar No 4K Finalmente Switch 4K Seria uma adição Por si só Bem fixe Espero que não sejam Os únicos features De uma próxima Switch Pro Mas À partida A consola portátil Vai estar também Trancada Nos 720p Não vai haver Uma resolução maior Aí já não entendo bem A decisão Se isso acontecer Obviamente Considerando que Os telemóveis Já conseguem Eles próprios Ofrecer resoluções De 4K Nos pequenos ecrãs Falando ainda Nos ecrãs Fala-se então De um upgrade Para 7 polegadas Considerando que As consolas atuais Normal Tem 6.2 Polegadas E depois a Lite Tem 5.5 São mais pequenas Portanto Há aqui um aumento Substancial De um ecrã De 7 polegadas Não é nada Do outro mundo Obviamente Mas Ainda assim Um bocado maior E obviamente Mais área útil Para jogarmos Então em modo portátil Mais coisas interessantes Estamos a falar De que Grandes fontes Como o Game Reactor E o Bloomberg Tiveram acesso A fontes internas É sempre assim Fontes anónimas Que estão ligadas E dizem Mas a mais recente Informação Diz respeito Então À própria NVIDIA Que é a NVIDIA Que fornece O processador O Tegra X1 Mariko Que é o Chipset System on Sock O Sock Que é o System on Chip De Switch É produzido Pela NVIDIA E dizem eles Que no final Do ano A NVIDIA Vai Portanto Acabar Com a produção Deste chip Que é basicamente O coração De toda a consola Significa isso Que para o próximo ano E claro Obviamente Que a Nintendo Vai Para manter Esta consola Vai ter Um stock Bastante grande Para produzir Muitas consolas Ainda Mas Significa que Está já prevista Datas Para a transição E isso é muito interessante Tendo em conta Que As fabricantes De consolas Só por si Não fazem tudo Têm obviamente Que encomendar Componentes E muitas Dos rumores Que surgem Na indústria Seja nos computadores Seja nos telemóveis Não surgem Das marcas Mas surgem Sim dos fornecedores De componentes E é isso É interessante E portanto Esta vem da NVIDIA Que diz então Que no final do ano O Tegrex One Mariko O processador Da Switch Vai ser descontinuado Ou seja Vai haver Uma substituição E é isso Que torna então Interessante De se prever Que no próximo ano Próximo ano Fiscal ainda De Nintendo Consideramos até Março de 2022 Será então Lançada a consola Há quem diga também Que no verão Vai ser anunciada Socialmente A próxima Switch Na altura da E3 E nesses eventos De gaming Será um grande Triunfo Da Nintendo Vamos ver A Nintendo Não é Não é Uma empresa De deixar fugir fugas Mas lá está Obviamente As portoras Da Arduino E chips Têm essa tendência Da mesma forma Que a Samsung Então está a fornecer Os OLED E já sabemos Então essa informação Também Da Samsung Seria No próximo ano Em Março Do próximo ano Cinco anos Fechava-se um ciclo Perfeito Da Switch Breath of the Wild Como sabem Recentemente Na comemoração Dos 35 anos Que estamos agora A viver De Zelda O Eda A nova consola De Nintendo Então com mais um capítulo De Legend Nova Zelda Enfim Estas peçazinhas dos puzzles Parecem estar todas A encaixar Ou pelo menos Nós queremos muito Que essas peças encaixem E façam sentido Mas ao fim e ao cabo Acabam bastante Acabam por fazer Bastante sentido Portanto Não há mais nada Para dizer Portanto Estamos só A dizer que Há dificuldades Da Covid Há uma série De incógnitas Que pode estar A levar a Nintendo A ter algum cuidado Nos anúncios oficiais Mas O meu sentimento E a minha experiência Diz-me que Onde há fumo Há fogo E tenho a certeza Que haverá qualquer coisa Obviamente Já em produção Ainda não foi anunciado Oficialmente Mas que Poderá haver-se Informações em breve E vai continuar A pingar E vão continuar A pingar mais informações À medida que o tempo Vai passando E vamos esperar Que no verão Então Há estas novidades Oficiais Há uma série De pormenores Que vão começando A surgir também Em relação à consola Portanto Estes puzzlezinhos Estão todos a encaixar-se Digam nos comentários O que é que vocês acham Se vai haver mesmo Uma Switch Este ano E vamos considerar O que é que é este ano Este ano de 2021 Este ano fiscal Para o ano Eu apontaria mais Para 2022 Uma nova consola Acho que faria mais sentido Pegando em todas as verdades A lá da Nintendo Próximo ano E eles não estavam Estavam a trollar Com o ano fiscal Anterior Mas sim Para o próximo ano Cinco anos de Switch Uma nova consola Resta saber É que funcionalidades E que coisas É que vai ter Uma nova consola Se vai ser uma mudança De geração Especificamente Mesmo sejam Uma Switch 2 Que funcionalidades Até onde é que a Nintendo Pode continuar A evoluir a consola Porque eu não acredito Que uma nova consola Seja apenas Resolução 4K Procedor mais poderoso E dar-nos mais do mesmo Acredito que a Nintendo Possa ter alguns Truques na manga Como é normal Mais algumas mudanças De paradigma Quem sabe E é isso tudo Que a gente espera De Nintendo Obrigado por assistirem E não se esqueçam Se gostarem deste vídeo Façam o vosso like Digam nos comentários Participem E digam comigo Se acham que faz sentido Estas coisas Que estão a ser Reveladas Ao fim ao cabo Se vai haver uma Switch Se comprarias uma nova Switch Ou se não tens Se era desta Desta vez que irias Comprar a nova consola Partilha comigo Obrigado por assistires Mais uma vez Se não tiveres inscrito No canal Inscreve-te Que vai haver muitas coisas Aqui a mim Obrigado E vemos no próximo vídeo Um grande abraço E vemos no próximo vídeo